São estes os temas que vão estar em destaque nesta edição do Desporto na Estação Diária. Castro Dair fecha época de futebol em Viseu com a conquista da taça Sócios de Mérito. Nuno Claro, guarda-redes do Cluj, dado como possível reforço no Académico de Viseu. O Académico de Viseu conquistou o título distrital de juvenis e junta-se assim às equipas de júniars e iniciados nas provas nacionais. O Glópez entra a fundo na nova época de off-road, venceu o Rallycross de Lousada e assume favoritismo ao título na iniciação. Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. O Castro Dair conquistou a taça Sócios de Mérito da Associação de Futebol de Viseu ao vencer na final o Moimento da Beira. Triunfo nos penaltis para a formação orientada por Rui Almeida depois de uma igualdade a uma bola no final do tempo regulamentar. O Castro Dair conquistasse a segunda mais importante competição do calendário oficial da Associação de Futebol de Viseu depois de uma época na divisão de honra onde lutou até a última jornada pela subida de divisão que acabou por ser conquistada pelo Lusitano de Vildomínios. Castro Dair que terminou em segundo e fica assim na expectativa de uma eventual subida por convite cá se registrem desistências entre as equipas do novo Campeonato Nacional de Séniars. Já o Moimento da Beira acabou por ver fugir mais um dos objetivos da época depois de também não ter conseguido conquistar o título distrital e depois de ter sido líder durante longas semanas. Começa a dança dos nomes com possíveis reforços no Académico de Viseu Nuno Claro, guarda-redes do Clube da Roménia é dado pelo Jornal Record como potencial reforço do Académico de Viseu Nuno Claro é natural do tom dela mas fez a sua formação no Clube de Viseu e chegou a integrar o plantel sénior entre 1994 e 1997 embora nunca tenha alinhado pela principal equipa academista. É um guarda-redes experiente, com 36 anos e já alinhou em clubes da 1ª Divisão como o Vitório Guimarães e Passos do Ferreira. Mais recentemente defendeu as balizas do Sport Lisboa e Nelas na 2ª Divisão tem depois sido transferido para o Passos do Ferreira onde rumou ao Clube da Roménia. Recorde-se que o Académico de Viseu dispensou Nuno Oliveira pelo que o reforço da baliza está nas prioridades do clube. O Académico de Viseu conquistou o título distrital de juvenis e junta-se assim às equipas de júniores e de iniciados nas provas nacionais. Os jovens academistas garantiram o título com uma vitória por 4-2 frente ao Tondela a uma jornada do final. O Académico é líder com 13 pontos contra 9 do Crasto que ocupa a 2ª posição mas apenas com mais 3 pontos por disputar. A última jornada vai ser para cumprir calendário já que a festa está feita por parte do Académico de Viseu. O Glópez entrou a vencer a nova época de off-road ao vencer a divisão de iniciação no Rallycross de Lousada. O jovem viziense dominou em toda a linha com o melhor tempo nos treinos, vitória em duas mangas e um domínio absoluto na final onde cedo mostrou que não estava com vontade de dar muitas hipóteses à concorrência. No final levou o Peugeot 106 até à linha da chegada com uma boa vantagem sobre o 2º classificado. Depois de duas temporadas em que foi vice-campeão o Glópez assume que esta temporada quer chegar ao título na iniciação. O piloto não descarta a possibilidade de ainda esta temporada fazer algumas provas nos Super 2000 o que poderá acontecer se conquistar matematicamente o título na iniciação e ainda antes da última prova do campeonato. O campeonato de off-road segue agora a 15 e 16 de junho com o Rallycross de Severo de Volga. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto por agora já sabem que daqui a uma hora estou de volta. E aí Legenda por Sônia Ruberti